Quais cuidados tomar com as suas plantas diante das chuvas de verão? Número 1. Amarre suas plantinhas. Separe alguns pedaços de barbante e nessa época de verão mantenha sua planta firme. Amarre alguns galhos nos outros, para evitar que os maiores e mais bonitos se quebrem. Número 2. Tome cuidado com o tipo de vaso e substrato. Para plantas que ficam em ambientes externos, o ideal é utilizar vasos com furos grandes para drenar toda a água. Para plantas externas, uma boa sugestão é adicionar areia no substrato. Número 3. Se atente ao número de regas. Se você segue um cronograma para regar sua plantinha, ele deve ser reajustado a partir das chuvas. Dê uma pesquisada antes de ambientar sua planta em ambiente externo. Veja se ela pode tomar muito sol, se pode receber chuva diariamente e entre outras coisas. Gostou das dicas? Conta aqui pra gente nos comentários. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas.